Vamos falar sobre os patins de melhor custo-benefício, também explicar um pouco do cenário pra você que tá querendo comprar seu primeiro patins agora, não sabe por onde começar, não sabe que marca vale a pena, não sabe de nada. E aqui na tela a gente já tem aqui a informação jogada assim ó, é tela deles. Eu vou te dar 3 marcas aqui que eu tô pesquisando aqui no começo de janeiro de 2023, tem algumas promoções, tem umas coisas boas, mas a gente ficou com essas 3 marcas e uma bônus aí que eu vou te falar no final, que é um pouco mais carinha, mas também compensa ali. Se você já sabe o que você quer, se você quer um produto de qualidade, se você já vê, é isso que eu quero pra mim. Então a gente começa com essas 3 marcas, a Oxer, que é uma marca que se você tá muito apertado de grana, compensa. Se você pode investir um pouco mais, a partir de 700 ali, então compensa as outras 2 marcas que é a HD Online e a TrackShart. Eu gosto mais de TrackShart, mas a HD ela tem surgido aí com novas atualizações, novas coisas que as marcas vão criando novos modelos, né, e aí elas vão suprindo aquela coisa ali que não tava boa, que a pessoa tava reclamando, enfim. Então vamos destrinchar melhor esse assunto aqui, a gente já falou um pouquinho aqui sobre os valores. E a primeira coisa que eu sempre trago em todo vídeo, a pessoa vai lá e pesquisa, ah, eu quero comprar um batim, aí aparece essa desgraça aqui, ó. Aparece várias desgraças dessa daqui e um preço atrativo, né, que ela bate ali num 800 e fala, não, 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 você é muito profissional, o patim de profissional, gente, patim de profissional custa 2.500 reais pra começar. Lá fora é 300 dólares, lá fora o cara limpa a bunda com 300 dólares, aqui a gente dá a vida, paga um aluguel no mês num patim, né, e essa é a realidade. Então assim, 800 reais não é um patim de profissional, é um patim semi-profissional, e isso aqui que a gente tem pra baixo é uma tentativa de patins que vai acabar ou te gerando mais prejuízo, ou te frustrando, e eu tô aqui pra te falar sobre isso. Eu sempre começo esses vídeos, tem um vídeo passado meu aqui dos melhores patins custo-benefício de 2022, que eu também falo muito sobre essas coisas, eu não vou destrinchar tanto nesse 2023, mas eu tenho que dar esse aviso. Então por que não comprar um patins fit, a gente chama de patins fit, né, tem aqui ó, masculino fit. A bota dele não é uma bota rígida, ela é uma bota de tecido, um pano, um... E aí qual é a proposta do patins fit, né, por que que isso existe? Pra ter um preço mais acessível pras pessoas que querem experimentar a patinação. Essa ideia é boa, é, ela é boa, só que ela tem um grande problema, se você gostar, você tem um elefante branco na mão. Você acabou de gastar 400 reais, ou às vezes até menos, 250, acha outros preços desse tipo de patins. Só que 250 reais que tu gostou vai fazer o que? O negócio não te atende? Então tipo, é uma cartada, já que você quer experimentar, pô, vai numa loja, põe no pé, pega um amigo teu que patina há muito tempo, põe no pé lá, vê se é pra você, pra depois você comprar um negócio direito. Assim, no primeiro momento você fala, não, eu quero, eu quero muito. Aí com a prática você viu que você não quer. Vem, cara, você vai ter um produto novo na mão, e um produto que as pessoas têm interesse em comprar, então compensa comprar uma coisa boa, né, tipo o que eu falo ali, a partir de 600 reais, 500, do que comprar uma bosta dessa, que depois vai ser difícil de vender, né, que as pessoas já sabem que não é uma coisa muito boa, né, e aí você vai ter uma dificuldade de venda, uma dificuldade de utilização, uma dificuldade da porra toda. Então eu não recomendo, apesar dos preços atrativos, né, apesar da ideia atrativa da proposta. Ah, então a gente falou do fit, o freio atrás te atrapalha, as rodas são pequenas, vão gastar rápido, ele não tem uma durabilidade alta, esse velcro não dura nada, ele pode furar, enfim, tem N coisas, isso aqui não presta, o cano é baixo, ah, enfim, é pra tentar vender, né, entendeu? É uma tentativa ali de, ah, o cara não quer gastar muito, empurra esse negócio nele, depois você não tem o que fazer com isso. Então fica esse aviso, eu não recomendo patins fit, qualquer vídeo que você achar na internet, patinadores aí vão falar a mesma coisa, eu não recomendo. Então vamos começar aqui essa brincadeira, onde a gente vai começar a explorar, primeiro, que o Boxer, né, que é uma marca de entrada. Esse patins aqui, ele já é bota rígida, tá vendo? Ele não tem ali aquela parte com a bota macia, que vai rasgar fácil e tudo mais. E aí o que acontece? Por que que ele é mais barato? Esse patins eu já acessei ele até 350 reais, já vi gente comprando. No ano passado, que foi o ano mais caro que teve pra comprar patins, o dólar teve o aumento mais alto, assim, da história do dólar, foi nesses 4 anos passados. Então a patins ela ficou bastante cara, ainda tá, né, o preço tá baixando, é uma notícia boa, mas ainda não temos os preços como tinham. E aí por que que eu recomendo começar com esse Boxer? Porque ele atende muito bem todas as coisas que a gente precisa pra começar, e você consegue acessar ele até 350 reais, 300. Aí, cara, vai de sorte, de promoção, de ter cupom, mas ele já foi vendido por esse preço, então você consegue acessar alguma coisa em relação a isso. E aí por que que eu recomendo? Porque ele tem bota rígida, porque ele tem uma presilha que, cara, equivale o valor de 350 reais, não é a presilha... Ah, é a mesma presilha do patins de 800? Claro que não, né, do patins de 800 ela é muito melhor, mas é uma presilha decente comparada com o fit. A roda dele vai durar a mesma coisa que os outros, essa base é de alumínio, é a mesma base dos outros, também dura bastante. Agora, todo o material dele, você sente que ele é um pouco mais econômico, né, justamente porque ele acompanha o seu preço. Se você for pagar 500 nele, eu acho que não vale tanto. Se você conseguir uma promoção, vale. Se você for pagar 500, eu acho que não vale tanto. Por quê? Aí a gente entra em outras questões aqui. Por exemplo, eu achei hoje uma promoção... Esse aqui. Achei uma promoção hoje, hoje, exclusivamente, nesse aqui, esse Flying Go aqui, por 550. Ele, acho que já chegou até mil reais. Ele tem um pouquinho mais de qualidade por 50 reais a mais. Não um pouquinho mais. Ele tem bastante mais qualidade que o Waxer por 50 reais a mais. Então, pode ser que em algum momento ou outro, você encontre essas promoções. E muito cuidado com o site. Isso porque tem uma amiga que fez isso. Ela foi comprar um Waxer de um site. E aí, o pagamento só dava pra pagar ou em Pix ou em Boleto. Muito cuidado com esses sites, porque ela pagou, o patins nunca chegou, ela nunca mais viu. O site era golpe, enfim. E é muito comum achar isso na internet, procurando, principalmente, por patinação. Sites que ficam dando golpe. Então, vê se tem pagamento por crédito. Vê se tem pesquisa no Reclame Aqui, o site. Isso é importante fazer pra não cair nesses golpes. Porque, pô, 300 reais, apesar de ter gente que achar muito, tem gente que achar pouco, mas, mano, é dinheiro, né? Não dá pra sair perdendo assim, né? Então, muito cuidado. Então, aqui, no caso de hoje, especificamente dessa semana aqui de janeiro, eu achei esse patins, que o preço dele é muito maior, numa promoção, 50 reais. Então, pô, 50 reais aqui. Pra ter um produto muito melhor, vale muito mais a pena do que o Ox. Fica atento aí às promoções do mercado. Apesar de você não conhecer nada, dá uma pesquisada no patins. Bota na internet, vê uma promoção, vê se alguém fala alguma coisa, se alguém tira da caixa, né? Se alguém tá falando alguma coisa. A gente também tem esse Oxer aqui, que é um Oxer que foi muito vendido lá atrás. Eu cheguei a comprar um desse na época e também paguei 300 e poucos reais. Ele ia estar quase o dobro. Eu acho que por 600, assim, ele é um pouco melhor que o outro. A bota tem mais qualidade, a liner dele tem mais qualidade. A questão da base e das rodas é muito parecida, mas a questão da bota mesmo, que ele carrega um pouco mais de qualidade pra justificar esses 100 reais. Mas eu acho que ele 600, ele tá muito caro. Se você conseguir ele mais barato, compensa. 600 eu tô achando ele muito caro. Tem um amigo patinhando com a gente que tem esse patins há um milhão de anos, ele durou um milhão de anos e ele tá usando até hoje. Eu já falei com ele que troca esse negócio, mas, enfim, ele gosta, ele usa muito pra eslalo. O que isso significa? Significa que duas rodas dele aqui do meio vão vir um pouquinho maior, pra você, maior de tamanho, né, pra você poder fazer as manobras com mais facilidade. Se você inverter, você fica com o patins normal, não é nada muito, um grande problema. Você só vai inverter essas rodas e aí é uma pesquisa que você faz a mais se você escolher algum modelo de lá, ou você vai ter essa questão. Então, esses dois foram o Ox. Tem o modelo verde desse aqui também, que também é a mesma coisa que esse aqui. E é o que eu digo, 600 reais, eu acho que não vale. Se você só conseguir acessar isso e falar, pô, eu não posso botar nada a mais, eu não posso botar 100 reais a mais. Porque 100 reais a mais, às vezes você acha um track chart, um HD, por 700 e pouquinho, tá vendo? Aqui já tem um track chart 750. O cara botou 150 reais a mais e tem um patins de muito mais qualidade. É, muito mais qualidade que eu quero dizer, porque a tecnologia track chart, ela é melhor que da Ox. Mas não é um muito melhor, tipo, comparar a um patins de 2.500 reais. Não é. É um muito melhor assim, entre as marcas ali. Mas saiba que a gente tá falando tudo do mesmo universo, que são patins semi-profissional. Também não vai achar que tu vai comprar a Marte e não, tá levando a lua. Então a gente tem sempre uma escala. Ah, cara, eu tinha um patins aqui por 600, mas pô, se não tiver promoção, de repente vale botar um pouquinho a mais. Se você não tem nada como por nada a mais, você, beleza, leva esse valor, você vai ter um bom produto. Se você não gostar da patinação, você vai vender com facilidade, porque tem gente buscando esses produtos. Diferente do 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 inline lá que eu já falei, do fit. Inline não, do fit. Vamos falar da marca HD. Eu quero trazer uma coisa aqui que muita gente fica me perguntando. Ah, mas o HD New School Black invertido, ele é melhor que o inline fast do 3.5? Mano, é tudo a mesma me... Mas esse daqui, a liner, é um pouco mais confortável. É isso a diferença, sabe? Tipo assim, a bota dele vai ter um pouquinho mais conforto. Ah, presilhazinha, vai ter um enfeitezinho, uma tecnologiazinha. E essa a diferença? Tipo assim, de uma versão pra outra da mesma marca. Você não vai ter um absurdo pra justificar 100 reais, pra justificar uma porrinha ali. Ah, mas esse aqui, o ABEC, o 11, e o outro é o 9. Mano, os dois são um rolamento blendado? Tem um vídeo aqui que eu falo de rolamento, que é blendado, que é emborrachado? E os dois tu pode tacar no lixo, porque o bom é tu pegar um rolamento que seja um rolamento emborrachado, que você vai poder abrir, vai poder limpar, vai poder cuidar. Pô, o que que eu acho que vale? O preço. Ou então não, pô, eu quero economizar 40, que o frete é grátis, aqui eu ainda vou pagar a frete. Pô, beleza, ele compensa, entende? Então assim, a diferença é muito... E pra você chegar aqui e falar... Entendeu? E a galera fica, pô, e o 5D, mano, é HD? É HD. Então é HD. Sabe? Tu tá comprando HD, e é isso. Agora, a gente tá falando de HD e track chart, beleza, aí é outra história. A gente tá falando de um Fila e um HD, pô, é outra história. Tá falando de um Rollerblade, pô, aí beleza, a gente compensa ele fazer uma comparação, que às vezes não tem nem que comparar, tu só fala, mano, esse aqui é mais caro, porque tem uma justificativa muito boa, do que ele é mais caro, né? Tem muito mais tecnologia, tem muito mais coisa. Eu queria falar muito sobre essas diferenças das marcas, de você não precisar ficar fazendo grandes malabarismos, quanto a isso, você achar um preço justificável, com frete grátis, vai no preço. Aí aqui a gente tem, ah, mas eu quero muito um patins branco. Aí você vai ali na tua característica. E são bons patins de entrada, eu falo assim cagado e tudo mais, porque eu fico pensando num patins, um Rollerblade, uma marca mundial aí, que tá aí desde sei lá o que, fazendo patins, e a tecnologia dos caras é absurda, é por isso que eu fico falando desse jeito, mas eles são bons patins de entrada, semiprofissional, vai te atender por muito tempo, vai durar bastante, vai ter o que você precisa. E ali é uma questão mais de personalização, de preço, sabe? É mais essa jogada de cintura assim, ah, pô, frete é grátis, pô, a cor eu gostei, sabe? Esse tipo de coisa. Isso aí vai ser o relevante da história, e não se é infimamente mal. Tá, aí a gente vem aqui, olha só, que eu achei interessante, é um patins que eu ainda não escutei muito falar, eu sei que algumas pessoas têm, tudo mais, pode ser um Seba, pode ser, enfim, tem algumas marcas que começam a partir de mil reais. Aí a pessoa vem, ah, esse aqui é bom? Cara, eu não tô vendo muita gente usar ainda, ainda precisa passar por aquele período do pessoal comprar e falar se a peça durou, se não durou, se a presilha tem qualidade, se a liner tá durando. Então, tem muito patins surgindo, porque o mercado tá aquecido pra isso, é, o pessoal tá bastante interessado, então, a Decathlon tá criando marca, enfim, tá botando coisa boa nas lojas físicas, mas nem todas as marcas a gente vai conseguir acompanhar e poder avaliar tão de perto assim. Essa é uma delas, eu acho que assim, mil reais pelo patins que é, pô, muito entre aspas aqui desconhecido, porque eu sei que já tem gente comprando. Eu acho, se você tá cravado mil reais, é muito faixa de preço, entende isso? Comprar patins é a faixa de preço que você tem acessibilidade. Ah, eu posso comprar um de mil reais? Cara, pesquisa vários de mil reais, sabe? Porque você vai ter muita opção ali, às vezes um de mil e duzentos, que pô, dá um salto gigantesco na qualidade. Mas não, eu só, minha faixa é só mil reais, não posso sair disso. Então, beleza, pesquisa ali mil reais e vai na faixa que você pode pagar. Entendeu? Não vai tanto no, ah, no modelo, não, não, vai na faixa, na faixa mais certeira de você conseguir um produto de qualidade. Minha faixa é 700 reais, beleza, vai nessa faixa, você vai achar HD, você vai achar TrackShark. Mil reais é uma faixa meio ingrata, porque não tem uma marca, assim, tem o Seba, eu acho, o Seba, mas que ela também é um pouco difícil de peça, enfim, tem umas questões. Mas mil reais é uma faixa que você não tá nem lá, num fila, mas você também não tá num HD. E aí tem poucas marcas que atendem esse valor ali, então toma cuidado com isso também. O que você estiver pesquisando, pô, bota no YouTube aí a galera abrindo o produto, vestindo, falando sobre, é importante fazer esse tipo de pesquisa depois que você achar o modelo ali, os modelos que você quer. Aí a gente fala aqui de TrackShark, né, vamos falar de TrackShark um pouco. Cara, TrackShark e HD são marcas, ah, qual que é melhor, cara, elas competem. É tipo, sei lá, Samsung, Motorola, aí tem gente que vai falar, não, mas o Motorola, cara, elas competem. E o objetivo delas é, tipo, vender, né, então elas fazem produtos ali, vão enxugando, vão tentando fazer o melhor possível com o orçamento pra poder chegar acessível ao público. Então, cara, elas acabam ficando muito igual, assim, sabe, então, pô, ah não, mas a bota da TrackShark era muito mais estilosa. Beleza, eles investiram no estilo, perderam alguma outra coisa. Ou então não, a bota é um pouco mais dura, mas a outra bota é um pouco mais macia, mas assim, as diferenças entre elas são muito poucas por conta disso. Elas têm um orçamento e elas têm um público-alvo a atingir. Então, tem gente que vai levantar muita bandeira da HD, tem gente que vai levantar muita bandeira da TrackShark. Como é que você faz pra resolver isso? Vai numa loja, cara, ou acha um amigo, bota um HD, bota um TrackShark na mesma faixa de preço, e aí você experimenta ali. Eu achei o TrackShark, apesar de eu gostar muito, eu achei ele um pouco mais duro que o HD. Mas eu achei que ele tem, visualmente falando, ele parece ter mais qualidade e durabilidade das peças. Então, pô, eu perco do lado, uma ganha do outro. O negócio é, encontra a gente, encontra grupo, encontra pessoas, faz um experimento. Isso é muito importante. E aqui a gente tem o TrackShark, R$800, e temos aqui o TrackShark, R$750. Pô, beleza, cara, os dois são TrackShark, ah, mas esse aqui eu achei feio. Então, beleza, te compensa pagar R$50, ver a questão do frete, pra ser um pouco mais bonito? Você quer pagar R$50 em design? Beleza, eu quero. Então, ok, pô. Vê o que ele tem e tudo mais, mas como eu disse, as tecnologias são parecidas. E elas vêm melhorando com o tempo. Por exemplo, esse aqui já tem regulagem de altura de cuff, né? Então, enfim, tem umas coisinhas aqui, esse aqui já não tem, tá vendo? Essas são umas coisinhas que é necessário fazer essa pesquisa. Esse daqui, esse botãozinho que tem aqui, ele não é regulável. O meu arrebentou, recentemente. Arrebentou, não tem o que fazer. Ou eu vou colocar um parafuso, uma gambiarra ali, enfim. Esse daqui, apesar de ser R$50 mais barato, pode não ser tão bonito, ele já tem a regulagem de cuff aqui com o parafuso. Então, não é uma coisa que você vai quebrar e não vai ter jeito. Apesar de que a presilha aqui no meio, é uma presilha safada de velcro. Eu tô achando que é. Meu Deus do céu, se isso aqui for velcro, velcro, tá de sacanagem. Aí o cara fez isso, entendeu? Ele tirou a presilha do meio, economizou, mas botou uma regulagem de cuff aqui, que é importante também. Enfim. Aí, cara, e assim, eu acho que velcro nunca compensa. Pode ser que você consiga comprar um kit separadamente, um kit de presilha, e substituir esse negócio aqui por uma presilha direita. Beleza. Mas aí, talvez seja R$50 que você economizou até mais. Então, fica ligado nisso. Qual é a melhor coisa aqui? Eu não tô te recomendando um patinho específico, eu tô te recomendando marca. A partir do momento que você escolher o modelo, cara, vê gente usando, vê gente abrindo, bota aí no YouTube, eu não tenho vídeo de todos os modelos possíveis, até porque isso aqui muda muito rápido. Mas faz esse trabalho, faz essa pesquisa, porque ela é importante. Por exemplo, levar um com velcro, eu acho que eu não levaria não. Levaria mesmo aqui o rapazinho com essa questão mais, menos personalizada aqui, com essa possibilidade de dar problema aqui, do que aquele lá de velcro. deu o que eu não... Tá, então falamos de track chart, falamos de HD, falamos de oxy, né? E aí, eu quero trazer o bônus aqui, que é esse fila. Por que que eu tô trazendo ele? Eu tenho esse patinho, eu uso já há bastante tempo, ele dura muito. Cara, as presilhas são de ferro, sabe? Ah, mas é um pouco mais pesado. Sim, é um pouco mais pesado, mas a durabilidade é muito maior. Então, enfim, tem alguns prós e contras ali, mas no geral, é um patinho excelente. A bota dele é muito justinha, ela ficou bem apertada, e ela, com o tempo, ela foi folgando numa medida boa. E ele tava, a faixa é de R$ 1.500,00. Eu comprei por R$ 1.500,00. E agora ele tá nessa promoção aí, mas é à vista, né? Pô, é sacanagem também. Se for dividido, ele volta ao preço original. Enfim, se você tiver a possibilidade de pagar à vista, ele tá um pouco mais barato. Pode ser que você ache outros sites aí que atendam esse valor um pouco mais barato. Mas eu trouxe pela questão da promoção. E a Amazon também é um site bem confiável pra você poder tá fazendo essa compra. E aí trouxe uma opção, um cara ali que tá beirando uns R$ 1.000,00. Pô, mas aqui já dá quase R$ 400,00 a mais, né? Mas ele justifica esse R$ 400,00 a mais. Ele tem bastante qualidade. Falamos dessas três marcas, falamos de uma marca bônus aqui, a Fila. A Fila não tem muitos modelos. E pra fechar, a gente vai falar de uma marca, pô, que já aproxima ali de uma excelência, sabe? Uma marca que eu gosto bastante é a Power Slide. Tem a Rollerblade, tem uma briga igual a HD e TracShast, tem uma briga grande entre a Rollerblade e a Power Slide. São duas marcas antigas e muita gente fala não, mas não tem nada melhor que o Rollerblade. Enfim, aí fica essa coisa aí do mercado desse jeito. E aí a Power Slide, ela tem uma coisa meio sacana que eu queria deixar avisado aqui nesse vídeo que apesar de eu gostar bastante, ela tem essa coisa de ficar fazendo roda de tamanho incomum, vamos dizer assim. Ela faz uma roda de R$ 90,00, uma roda de R$ 100,00. Quais são as rodas comuns? R$ 80,00, R$ 110,00, R$ 125,00 também. R$ 1,00, que a gente está falando aqui. Se você for pesquisar uma roda de R$ 90,00, então eu estou até com dificuldade de achar roda de R$ 90,00. Estou pesquisando bastante aqui, achei uma. Essa canária aqui é de R$ 90,00. Você vê, já foi difícil de achar. E quando eu achei, R$ 600,00 o kit de roda. Cara, se você começar a andar bastante, você vai gastar isso aí em, sei lá, vamos dizer que seis meses. Se você já estiver andando mais, gasta bem mais rápido. Aí daqui a pouco você tem mais um custo de R$ 600,00 em roda. Por quê? Por que o custo, por que o valor é esse? Ah, porque ela é uma roda de tamanho especial, que é um tamanho que não tem muita saída, que é R$ 90,00, R$ 100,00. Então cuidado com rodas especiais. Fique-se ali no R$ 80,00 ou então no R$ 110,00. Se eu for pesquisar rodas de R$ 110,00 eu vou achar um monte. De R$ 80,00, eu também vou achar um monte, que são as rodas mais comuns. Então cuidado com esses modelos que tá vendo. Ele tem uma promoçãozinha, que esse patinho aqui podia estar R$ 2.500,00. Esse aqui já é interessante. R$ 80,00, beleza. O preço já está um pouco mais atrativo. Ele costuma ser R$ 2.500,00 esse patinho. Então busque por rodas padrões. Você não vai ter esse problema com as marcas que eu te recomendei antes. HD, Auxa e Netraxart. Porque elas não fazem o Elan Menos por enquanto. Patins com rodas de tamanhos especiais. É mais para as marcas mais caras. Então ficar atento a isso. Essa dica aí para vocês. Ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se eu te ajudei. Cara, deixa o seu curtido, deixa o seu comentário aí. Conta um pouco da sua experiência. Manda para mim Ah, cara, o Fusion 356 da HD e o Burner 3D da HD. Qual que é melhor? Manda essa desgraça que eu vou ler e vou responder. Aquele abraço. Até mais para frente aí se eu puder trazer mais modelos para vocês. Show. Valeu.